Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o Ixion e a situação está tensa e complicada né estamos aqui um dilema moral aqui nas mãos né o que acontece é atualmente o setor 6 e o setor 1 eles estão com as condições ali neutra a estabilidade está neutra né o porém o setor 2 ele está negativado né o setor 2 tem muita gente e eu coloquei aqui uma política que eu acho que não tinha necessidade que era essa aqui de horas trabalhadas eu acho que eu vou voltar para o normal aqui para gente voltar a reestabelecer aí a estabilidade né já voltou já para neutro já voltou já voltou opa beleza voltou tá acima de 50 por cento interessante se manter acima de 50 por cento e as condições de trabalho setor 2 tem 218 de 193 trabalhadores então tá tranquilo por enquanto é o carbono eu posso dar uma pausa neste momento né que vai liberar mais trabalhadores ferro já tá trazendo já as naves já estão trazendo eu tô produzindo os meus microchips aqui e eu acredito que seja um bom momento para gente começar tem 81 de comida mas 81 para um total de 93 de comida né disponível o próximo para próxima virada aqui tem 24 aqui tem 32 e aqui tem 38 tem gente para caramba no setor 2 mesmo bastante gente disponível mas o mais importante foi ter restaurado aqui e agora a integridade do casco tá subindo também aos poucos mas tá subindo né toma uma paulada aí toda hora mas eu tenho ferro para lidar com isso aí é eu tenho que aguardar os eventos né tem mais coisa aqui que eu descobri tem a estação de fogo ali né o bombeiro Ok nada aqui nenhum aviso aqui embaixo comida mas já tá sendo transportada a comida caindo de uma outra vez eu quero mudar esse negócio da comida a fazendinha aqui eu não tenho que fazer né porque o campo dela tem que ser colado nela e eu não tenho espaço nenhum para colocar aqui então que eu vou fazer eu vou desabilitar a produção tira o treinamento automático aqui e vou desligar esse aqui por enquanto só gasta três pessoas mas eu vou deixar desligado por enquanto condições de trabalho continuam que estão otimizadas aqui beleza aqui tá neutro neutro beleza tranquilo agora que é o seguinte eu quero mudar o esquema das fazendas Qual que é o tamanho da fazenda ela é seis deixa eu ver aqui ela tem seis de tamanho então se ela se eu colocar ela aqui isso aqui tem quatro cinco seis ficaria aqui né aí dá um dois três quatro cinco seis sete oito da nove certinho da nove certinho vou desconstruir essa fazenda aqui então e eu vou começar a trocar apesar que o ideal seria que a fazenda ficasse do lado de cá né porque a saída da comida é aqui ó se eu colocar a fazenda aqui vai ser mó rolo eu não tenho caminho de pôr ferro aqui nesse setor construir mais um armazenar armazenagem manda trazer ferro para cá também depois a gente se constrói ou muda o esquema tanto faz o que que gasta para construir o negócio nem nem olhei mas eu acho que é ferro né para construir as fazendas que que tá acontecendo aqui estou com pai ou enfermaria foi desabilitada no setor um três pessoas estão machucadas tá já tá recebendo o tratamento isso aqui tem que se manter verde né a confiança e a integridade do casco tem que ter que estar sempre positiva tem que estar sempre subindo aí está subindo realmente agora caiu né porque eu tomo uma paulada mas quando faz o reparo que eu vou tirar algumas dessas bateria bateria demais aqui começar a reestruturar isso aqui também ficou meio bagunçado tirar essas duas baterias aqui o ferro já voltou a chegar né já já voltou a chegar o ferro problema aqui na fazendinha explodiu mas essa aqui eu vou desconstruir mesmo essa aqui ver como é que tá a situação lá no espaço tá tão minerando e eu tô buscando material aí eu tenho algumas missões aqui essa aqui um estabelecer a colônia eu voltei lá com a nave né eu não tinha essa essa pesquisa eu tenho a de 60 comida 60 de ferro e 60 colonos eu tenho 60 colonos deixa eu ver onde é que vem aqui setor um zero tem exatamente 60 tem exatamente 60 então eu vou estabelecer a colônia com 60 o que eu tenho né Olha aí nossa primeira colônia já é top das galáxias literalmente quem é que pode levar isso do setor um né Claro que aí eu levo a os colonos para o setor um beleza aí ela vai ser abastecida e agora eu tenho que trocar fazer um remanejo aqui de população eu tenho que pegar 60 colonos do setor 6 e mandar para o setor 1 e aí tem horas de trabalho extra ou é mas os colonos contam para a época da do total de pessoas né se eu desconstruir essa fazenda aqui e essa aqui também vão começar aos poucos né para não zoar comida de uma vez aí ficou otimizado agora beleza é porque cada uma dessas daqui tá consumindo seis trabalhadores enquanto consome esta aqui ela consome três ela é bem menor em termos de consumo populacional a parede de cogumelos aqui dá uma olhada nela é uma parede mesmo só que ela não tá funcionando né eu não tô a tá sim assim funciona tem gente desabrigada no setor 2 opa é ruim deixa eu só onde é que eu construo aqui uma casa esse cara aqui tá no lugar ruim eu queria ele tá ligado ele tá funcional mas eu tenho que mexer com um detritos aqui né é tem que esperar ainda mais um pouco para liberar de novo mexer com detritos mas eu acho que se eu colocar mais uma construção de estabilidade aqui essa aqui se ficar abaixo de zero dá mais dois eu vou colocar ela aqui então é grande essa construção de construir acho que nem cabe aqui é cabe sim cabe exatamente tá vou tirar então esse cara aqui ó se construiu e aí para onde eu mando esse esse gelo na verdade já deveria estar indo para o setor 6 né a mecânica aqui era para estar mandando todo gelo a tá desligado liga aqui e aí o setor 6 vai pegar todo gelo e ninguém quer gelo aqui tem que ligar de volta para eles removerem o gelo daqui tem 202 ainda aqui parado tô indo pegar silício sim estão indo pegar silício já tá minerado integridade do casco beleza subindo tá chegando em quatrocentos sessenta e cinco beleza beleza também do bem aí agora aqui sim vou meter a fazendola aqui ó nesse ponto tem material para construir beleza e tem gente desabrigada no setor um falta uma casa eu vou desconstruir esse cara aqui ele tem quanto de tamanho que cabe em dois aqui né eu vou trocar aqui para silício e vou tirar esse aqui também se construiu eles são minha eu não tenho para onde levar ferro aqui nesse levar ferro não né transportar ferro aqui para trazer para cá a gente para que eu percebi que tava sem nenhum local para armazenar o ferro eu tô trazendo ferro de tudo quanto é canto aí precisa de cinco casas aqui e quatro aqui aqui eu tenho que fazer a mesma coisa só que este aqui deveria ser o carbono carbono deveria estar aqui né do lado daqui da fábrica e é esse carbono aqui eu desconstruo vamos começar a ajeitar isso aqui tá meio zoneado então acho que tem uma zica aqui hein eu mandei desconstruir isso aqui só que ele tá com o gelo lá dentro e ninguém quer tirar o gelo tá dizendo que a construção não tá com energia mas ela tá com energia assim e mano sei não hein ela tá no processo de desconstrução ali ó mas eu acho que o jogo meio que dá uma bugada aqui deixa eu ver se cabe um apartamento aqui provavelmente não né nunca cabe nada não é que cabe é o apartamento que eu mandei construir aqui não tô maluco não né é só que a rua não chega aqui agora chega aqui eu quero fazer a mesma coisa ó aqui ó como eu mandei desconstruir eu acho que eu preciso colocar outro armazenamento de gelo aqui para poder levar esse gelo aqui ó eu achava que ele transportava de um de um setor para outro quando mandava desconstruir mas não ele só só transporta se tiver no armazenador e ele estiver ligado eu acho que eu vou tirar esse cara aqui ó três aqui parece muito eu mal uso dois vou tirar esse cara daquele tá tomando muito espaço e aí eu vou tirar esse cara daqui e vou mandar ele para cá eu também não tô usando ele no momento eu deveria ter desconstruído também e aí vai me sobrar bastante o espaço aqui ó porque tá e me parece que ele tem o mesmo tamanho lateralmente aqui não ele é um menor reclamando aqui ah não menos um de estabilidade de novo mano permanente ficou negativo aqui negativo aqui negativo aqui putz vou ter que fazer as construções de estabilidade não vai dar ruim porque agora eu não tenho para onde remanejar os recursos eu não sei que eu construa mais armazenamento tem que fazer aqui mesmo não tem jeito fazer um aqui e outro aqui já que tem espaço não é o ideal mas e para cá pode trazer as e esse aqui pode trazer gelo só por enquanto vou poder tirar esse gelo daqui que tá estocado aqui à toa a fizeram aqui ó fazendinha aí aqui é o seguinte como é que funciona isso aqui ele gasta 16 de ferro e três pessoal vai três pessoas em cada fazenda não vai 27 pessoas vai 30 pessoas no total né que é 27 das fazendinha como é que ele constrói fazer as duas aqui primeiro aqui tá eu preciso construções que gerem estabilidade esse aqui se tiver abaixo de zero dá mais um então faz aqui eu vou colocar alta prioridade cadê tem que fazer um aqui também só que aqui eu não tenho nem chip nesse setor aqui mas eu tenho que fazer um aqui também desse aqui cabe aqui cabe certinho que eu vou ter que tirar essa rua aqui aqui tá valendo vou mudar essa rua aqui de posição ela para cá e aí eu tiro essa aqui esse aqui fica nem precisava ter tirado tava gambelar ali só que aqui não tá chegando microchip né eita 70 pessoas com fome no setor 2 se come a comida vou ter que fazer alguma pesquisa relacionada à comida aí fazenda de inseto que eu posso fazer aqui você aumenta em 10% a velocidade da produção de comida essa é interessante mas e na fazenda é como eu vou trocar para as fazendas então vou pesquisar isso aqui e eu vou trazer para cá microchips tem dois sobrando aqui já tá produzindo aqui tá produzindo vou deixar aqui microchip para ficar um em cada setor pelo menos quando precisar sempre vai ser elevado tem quatro já aqui o louco aí a ataque eu desconstruí aqui né vamos lá então vou mudar aqui o esquema eu preciso colocar a construção da estabilidade mais importante que dá para por aqui aí sobra três do lado com ela aqui aumenta a prioridade toda a confiança que eu conquistei do começo do episódio até agora o saco né aí aqui eles já vão construir perfeito aqui também e aí eu preciso ver as políticas aqui se eu fornecer comida generosamente dá mais um de estabilidade só que é um para sete né então sem de comida vai alimentar 70 não me parece uma boa ideia no momento mas talvez depois seja interessante provável que eu tenha depois um uma sobra de comida e eu tenho começar a lidar com o meu os meus detritos só que lá no setor da comida na verdade né eu trazer detritos de lá para cá tem que estar habilitado aqui e aí cai a estabilidade é no momento não me parece ser interessante mudar isso agora não primeiro tem que deixar a galera aqui feliz inclusive eu tenho que tomar cuidado com esse negócio aqui porque tá demorando demais para construir esse essa plantação aqui botar tão bom tudo neutrinho tá integridade do caso pelo menos eu consegui recuperar esse cara que eu coloquei ele no lugar horrível né será que eu consegui será que eu perco a água se eu desconstruir ele porque nossa muito ruim o lugar onde eu coloquei eita perdi toda a água de toda a água nós 180 pessoas com fome no setor agora lascou porque eu fiquei sem a putz mano não devia ter desconto devia ter feito um primeiro e depois ter desconstruído eu acho né eu ia pôr ele mais para cá é aquele não cabe depois ele aqui na verdade nossa ele não cabe aqui ele cabe aqui mas aqui vai atrapalhar minhas fazenda acho que não né acho que deu certinho né vou tirar conta ai caramba olha aqui ó putz ele não cabe mano aqui nessa posição ele não cabe aqui 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 ele vai me atrapalhar aqui ele cabe certinho vou tirar essas duas bateria e dane-se a se lascar deleta deleta vamos ver essas ruas seu zika aqui deu zika deu zika galera fundou lá colônia não só chegou 33 até o momento lá de pé nem nem os colonos foram ainda vai desconstruir rápido que eu preciso de água oxi horas extras perdi alguma coisa a esse cara aqui dá 8 8 de mais trabalhadores aqui aqui o povo cobrava em aqui é fome né fome nos dois setor aí beleza rápido 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 volta a produzir água só falta prioridade vai comida degringolou né desapareceu como é quantos eu posso trazer de algum setor para cá porque aqui falta pouco nossa aqui tem 193 aqui ó vou migrar aqui e graus 30 que vai construir ali o reator vou migrar 40 então 40 trabalhadores do setor 1 para o setor 6 né porque isso aqui vai ser construído ele vai fazer gastar mais oito então já deixa uma reserva aí que também vai começar a fazer as fazendinhas eu tô desconfiado que eu me de errado isso aqui dois três né quatro cinco seis sete oito nove não no medir errado tá certinho aqui tá neutro aqui a galera tá muito pistola tá dando menos quatro por ciclo que isso gente aí eu mandei levar 60 de comida para lá por isso que tá dando essa zika tá vou restaurar assim em 30 ciclos vai esperando vai esperando que em 30 ciclos eu vou eu vou aumentar a estabilidade aqui não tem jeito não já mandei fazer esse aqui aí eu preciso fazer esses daqui é tudo grande esses bagulho aqui mano tudo enorme eu construí aqui não me sobra praticamente espaço mais nenhum isso aqui era para ter saído daqui mano mas não saiu ainda tem que tirar o gelo desse setor para tirar o gelo do setor eu preciso voltar a derreter gelo aqui ó e aí eu preciso do gelo para fazer água para alimentar as fazendinhas aqui que tá parado por falta de água e aí não tá produzindo nada apesar que ele fica mostrando ali que tá subindo né mas é porque quando chega no final não produz nada mesmo tá certo setor dois tá embaçado em 200 pessoas com fome meu vacilo foi isso aqui ó a comida tá vindo para cá mas eu precisava terminar a missão nem me toquei na hora posso cancelar a carga eu acho que agora não vai fazer mais diferença aí beleza parece que já tá derretendo gelo já aí já vai derreter já o primeiro já pronto agora eu tenho água de novo eu preciso fazer todas essas construções de estabilidade no setor pelo visto né ou a maioria delas que as políticas que são interessantes para o setor elas geralmente tem um tem uma paulada negativa que a gente vai recuperar com essas outras construções aqui o povo tá muito pistola vou mandar um aqui e vou mandar um aqui logo fica dois de espaço ali no meio é sacanagem né se eu pôr aqui também fica dois tá mas eu preciso resolver isso tá muito feia coisa no setor dois provável que eu tire essas baterias daqui por enquanto eu não tô movimentando a nave não tô tendo nenhum problema energético tem energia sobrando tirar essas baterias episódio da loucura em só zica uma atrás da outra beleza voltou para menos 03 em 50 ciclos será que dá acho que não rola em 50 ciclos agora para continuar a produção de comida eu preciso continuar puxando para cá mas eu vou tirar uma de cada vez eu não sou maluco eu posso tirar a rua ainda né que nós não desconstrói pela retirar todo o material daqui e ele só some quando os carrinho armazenar não será que um bagulho desse aqui de derreter gelo quantas fazendas será que ele suporta depois eu preciso ver isso com calma olha não cabe mais uma filha da mãe vai gente entrega logo aqui por favor ver como é que tá lá ficou negativo aqui mas assim que terminar essa construção aqui já voltou normal aí beleza tá quase finalizando só que eu preciso retornar para 50 por cento em 24 ciclos tá eu tô tirando já o material daqui tô levando para o setor 6 todo esse gelo excedente que eu tinha né olha tá sendo construído aqui aí fez mais uma aí vai construir a próxima já agora provavelmente então acho que já dá para acabou de passar um ciclo de alimentação subiu para 60 pessoas com fome e que ótimo né remover essa outra fazendinha aqui e continuar construindo o restante tem que ir além do neutro né esse setor aqui tá me dando trabalho esse setor tá me dando trabalho é que eu realmente não queria desabilitar aqui o transporte carregando ferro e carregando comida né mas ainda falta comida para caramba ainda para ser carregado por isso que ela não tá indo né é por esse motivo que ela não tá trazendo para cá porque ela tá esperando um material específico para levar vamos ver se a gente consegue resolver nesse episódio ainda essa porcaria dessa coisa aí beleza aqui aqui eu devia ter tirado a rua né aqui aqui e aqui e aqui é espaço em ferro porque 16 cada uma bom a integridade do caso que eu consegui resolver né galera full pistola que eles ficaram neutro agora ó imagina quando resolver o problema da comida aqui então agora é o foco é na comida né é preciso fazer as construções de estabilidade não tem jeito porque aqui tem uma né porque se eu for determinar que vai mexer com detritos aqui vai quebrar as minhas pernas e manter essa produção de microchip eu teria que liberar vai começar a morrer gente de fome tô desconfiado tirar essa rua aqui olha aqui filha da mãe aqui cabe certinho mais uma construção de estabilidade aqui porque aqui eu vou ter que declarar para mexer com com detritos eu perdi muita água em mano tem que tomar muito cuidado com esse negócio ai caramba eu tô com medo de clicar aqui tomar mais um tempo de estabilidade não galera tá tá comemorando da se lasca opa obrigado mais 10 de confiança ela precisando gente tem muita gente no setor nesse setor aqui setor 2 tem muita gente mas tem que ter comida para todo mundo não adianta vocês morreram de fome já começou eu ver aqui a mensagem 78 unidades de comida armazenadas no setor 2 em 15 ciclos impossível impossível que missão maluca é essa mais alguma pesquisa que eu posso fazer na fazenda tem nossa aqui aumenta mais 20 por cento muito bom e essa aqui de baixo a produz mais não por enquanto é que era essa aqui inteligente design boa se eu tivesse visto antes já tinha colocado aí já começou a ficar interessante a fazendinha é o problema da da estabilidade eu consegui resolver aqui agora é questão de fome mesmo galera tá feliz mas tá com fome bom terminou a pesquisa então agora eu tô produzindo três de cada não tô produzindo 13 por ciclo de comida em cada com as nove fazendas em cada fazenda não com as nove fazendas é 71 para ser colhida comida esse aqui é o ciclo de alimentação e aí eu olho já agora vou perder alguma coisa perder 30 por cento não não deixa deixa eu vou vai morrer gente tá vai morrer gente de fome tem que ser mano tem que se preparar muito antes nesse jogo para fazer as coisas então a primeira gameplay é loucura mesmo porque olha que doideira esse negócio da comida vamos ver vai virar o ciclo vamos ver quantos morreram morreu um posso que milagre aí olha aí a comida vai 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 isso vai vai e tá 92 o gol aí saiu comida agora hein caramba eu tava pensando em pôr a fazenda de comida do outro lado já pensou se eu colocar colocasse aqui do outro lado aqui voltou a cair de novo a a confiança setor um é fome né fome de novo tá peraí vamos resolver esse negócio da fome antes de terminar esse episódio nem que morra todo mundo né que aí acaba fome né não tem que alimentar acaba fome é esse negócio de não lidar com o resíduo né é se torna um problemão mesmo porque a fazenda ela tem que expelir o resíduo e ela fica parada durante esse tempo ela não tá produzindo realmente tem que entrar na parte do tratamento mesmo de resíduos e mandar embora fabricar componentes tem que fazer alguma não dá para para deixar isso acontecer ó dois ciclos parada é muita coisa aqui alimentação bateu aqui alimentação bateu e aqui ainda falta 10 10 nada estimaria aqui é 390 pessoas mas tá levando para lá comida também vamos ver se a a nave vai carregar agora agora ela carrega tá vendo ela tava todo esse tempo esperando essa quantidade de material para carregar ela só carrega 33 pronto agora ela vai embora vai pedir comida aqui outra vez né bom beleza tem 40 de comida no setor aqui aqui tem 36 e aqui tem 22 e ainda tem comida sobrando aqui ok então isso quer dizer que eu posso continuar colocando mais fazendas que vai dar conta então vamos remover essa aqui e remover essa aqui também né para gente continuar o processo aqui de expansão alimentícia é eu vou ter e lidar com os resíduos aqui nesse setor mesmo esse cara aqui ele produz comida com resíduos se eu declarar aqui eu vou tomar menos um de novo poderia balancear isso com uma política tava que eu construí aqui primeiro vai meu filho tira daqui aí boa tem que construir assim né porque aí dá ele vai usar quatro não para eu posso fazer assim acho que posso e aí pera aí esperar terminar aqui essa construção para colocar mais só morreu de fome ó mais três pessoas tá mas controlou né vou 10 de comida lá ficou 13 aqui mas baixou para 70 tá bom tá bom tá funcionando aí fez a fazenda agora vamos lá mesma coisa que eu fiz aquela hora uma duas tem material aqui tem tem ferro tá tranquilo ele tá produzindo ele faz 40 por ciclo e a fazenda consome 1.5 consome 1.5 de água por ciclo aí caramba então para comprar três fazenda precisa de dois cara desse aqui a não ser que ele tem alguma coisa que aumente a eficiência dele que é muito provável vamos ver aqui ó aumentei 10 porcento a velocidade aumentei 20 porcento é tem sim ó vai para 48 ele tem uma aqui um deles só dá conta de três fazendas e tem esse aqui 15 produz 60 caramba é a confiança voltou mas eu acho que vai cair de novo acho que vai cair de de novo porque não vai ter comida ainda próximos olha construído aqui eu tenho mais ferro aqui ainda dá para tirar mais essa esperar tirar o material antes de tirar a rua que se não quebra tudo aqui aí boa agora eu venho aqui e aqui o dois é nunca dá né fazer de dois em dois que é mais seguro eu tô na no ciclo de alimentação ó aqui deu ok aqui deu ok mas lá no setor dois vai zicar por pouquinho hein por pouquinho mas tá bom tá bom tá bom tá dando conta e aqui eu ainda tô levando comida para lá né vai encaixar aqui mais 33 de comida ainda na verdade não seria 33 né que eu não levei 30 e pouco na outra quanto eu levei para lá eita tá levando a comida eita eu tenho duas demandas de comida nossa senhora tinha esquecido o ferro já tá entregue tá tá bom deixa rolar e aqui eu tenho que levar a nave de ciência para cá mas as duas estão ocupadas mandar um satélitezinho para ver se encontra alguma coisa tipo ferro né opa eu vi aqui uma ó reservão de ferro aqui ó toma que as naves estão paradas né as mineradoras então não é bom negócio elas paradas 26 pessoas desabrigadas no setor 2 eu preciso começar a fazer para movimentar essa galera e movimentar lá para o setor 6 pegar aqui ó você tem 416 pessoas no setor 2 para que isso vamos pegar 50 não trabalhadores do setor 2 e mandar para o setor 6 que lá tá meio vazio para que não dê problema aqui é que tem casa sobrando lá eu acho que é porque tá desconfigurado esses caras aqui tá desconfigurado mesmo não tá mandando ninguém para o setor 6 pronto máximo 500 por que que eu tô pondo 500 porque esse cara aqui só acomoda 500 pessoas né acho que deve provavelmente deve ter pesquisa que aumenta a capacidade dele né quer ver aqui ó mass hall é isso mesmo aumenta 20% 40% caramba 40% é bastante mas é bom que voltou a descongelar a galera porque eu tô aumentando a minha infraestrutura né beleza vamos remover mais essa aqui trazer mais aço para cá mas eu já fui atrás de ferro porque eu acho que o ferro para derreter é acabou para derreter acabou eu até ir atrás de mais ferro ainda espero que não deve ter porque esse ferro tem muito ó tem carbono aqui carbono não tá tão necessitado assim não é mais ferro mesmo ó tem mais a roupa uma grande reserva aqui ó esse esse sistema aqui é rico né bem rico aí fez a transferência aqui de 50 não trabalhadores para lá então vai dar né porque vai chegar mais comida aqui bateu a quantidade de comida bateu a quantidade de comida no setor 2 e já tá carregando a nave ó falta só mais um de comida aqui para carregar a nave um perfeito conseguimos eu não consegui restaurar a confiança claro que não né mas pelo menos agora tá positivo tá tá subindo a integridade do caso toquei caramba deu mó trabalho mano que episódio tenso eu achei que ia ser GG acho que eu posso tirar essa rua aqui já e fazer tudo que episódio tenso 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 não evoluiu nada na história né porque eu precisava realmente é esperar né não tinha que fazer eu tenho que esperar ainda tem muita coisa para ser entrega inclusive tá levando mais 33 de comida para lá então eu tenho mais uma viagem de comida ainda gelo eu tô indo pegar mais então mesmo mineradoras estão indo bem a essa nave aqui deve tá levando comida para lá eu tenho duas demandas de comida mano isso é um perigo isso é um perigo para dar ruim ó quando virar quando virar o ciclo aqui aí provavelmente eu vou ficar positivo aqui na estabilidade no ciclo no setor 2 porque eu tenho todas as construções é é ficaram feliz realmente mas com 10 pessoas com fome ainda não sei porque mas tá bom voltou a subir eu acho que é um ótimo momento para terminar o episódio vai aproveitar que eu terminei por cima né Nossa eu fiz muitas demandas de comida perigosa muito perigosa eu preciso ir atrás de ferro né eu vou até colocar aqui ó uma prioridade máxima na extração do ferro e na busca do ferro aqui também das naves Beleza eu não consigo fazer nenhuma construção de estabilidade aqui nessas daqui são na verdade ela cabe certinho aqui porque eu preciso lidar com detritos nesse setor aqui porque vai produzir muito nas fazendas então eu realmente eu preciso desse cara aqui preciso dele tá mais três daqui três positivos então tá bom então vamos declarar é Waste Recycle Yes aí com um positivo estranho né então quando declarou não falou que era mas tá bom conseguimos declarar aqui e essa porcaria aqui acho que bugou em acho que bugou mano deu muito trabalho esse episódio meu Deus do céu eu vou fazer mais uma busca aqui pode parar não as buscas mais ferro tem gelo gelo eu tenho bastante por enquanto dentro aqui eu já sei que eu posso me lascar se é que tem alguma coisa boa eita eita o tamanho dessa mas atrás da da não pera aí aqui também tá atrás é perigoso posso perder minhas naves aqui tem gelo tem mais um pouquinho de ferro aqui carbono eu quero um depósito de ferro opa aqui ó mais um depósito de ferro a gente dá prioridade aí no vídeo de ferro beleza o material tá chegando tranquilo é isso aí galera aproveitar que tá estabilizado aproveitar que eu terminei por cima tudo ok finalizar esse acidente lá no setor 2 quem é que se explodiu aqui já foi finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio aí eu vou deixar fazer todas as entregas agora assim né eu precisava desse episódio para dar esse respiro na comida porque o negócio ficou tenso ficou tenso a gente se vê no próximo episódio valeu falou é